Vai girando o passo da equipe da Ponte Preta, Giancarlo de novo, cruzamento na grande era com desvio! Gol! Jefferson! Para a Ponte Preta! Chorado, sofrido, conquistado! Gol da Ponte no final do jogo! Reveja aí, Giancarlo de novo, cruzou na grande era, apareceu Jefferson, tocou, meio sem querer a verdade, mas também vale Jefferson para empatar o jogo no finalzinho!